Não se esqueça de mim Não se perca de mim Não desapareça Que a chuva tá caindo E quando a chuva começa Eu acabo de perder a cabeça Não saia do meu lado Se grude em meu pirro molhado E vamos embolar Ladeira abaixo Acho que a chuva ajuda A gente a se ver Venha Veja Beija Deixa Seja O que Deus Quiser 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 Quiser